Boa hambúrgueros! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E esse é o canal dos Caçadores. Mas já que Paola não quer que a gente grave lá no Arturito, a gente vai gravar no Lago Apa. O que você acha? Eu acho que essa é a solução. E já que a gente não pode gravar na loja também, vai que brigam com a gente de novo, né? Vai que a gente tá manjado, como diz meu avô e minha avó, né? Manjado. Então a gente resolveu fazer o esquema takeaway. Então vamos lá, a gente compra, mostra a loja pra vocês, pega as empanadas e vai comendo no caminho. e vamos ver o que que a Lago Apa vai trazer pra gente. Vamos que vamos, gente. Parei aqui. Au! Muito obrigada, tá? Tchau! E comprou muitas, comprou quantas? Você vai ver. Já está batendo uma fominha. Já a gente parou aqui na beira da estrada pra poder... Beira da estrada é modo de dizer, tá, gente? É um lugar... Não, a gente tá num lugar... Estacionamento bonitinho. É, estacionamento. Beira da estrada, porque a gente tá na estrada. Vem um cardápiozinho aqui, ó. Um panfleto, né? Com todo o cardápio, que é ótimo, porque eu esqueci de levar o celular lá, onde eu faço as anotações dos valores. E tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Onze sabores, oito e trinta cada uma. Tem doce também ou só tem salgada? Tem doce. Inclusive, eu comprei uma em homenagem à nossa cachorra. Já gostei. Já tô até imaginando qual é. Tem uma sacolinha bonitinha com o nome, mas as embalagens são assim... É tipo papel reciclável, pardo simples, tá? Não tem nada escrito. Só tem escrito na sacola mesmo. E o pratinho, se esses pratinhos normais descartáveis... Lembra qual é qual? Tem os formatos, entendeu? Ah, elas têm diferença. Então, eu pedi a salteia, porque ela é a clássica, que tem carne, azeitona, ovo caipira e batata cozida. A minha mãe já fez uma receita dessa há muitos anos atrás, que ela viu numa pessoa que foi na Ana Maria Braga. Mas era empanada ou era pastel? Empanada. Eu nem sabia o que era empanada na época, gente. Empanada é uma receita argentina. E ela é queimadinha assim mesmo, tá? Já vi gente falando que, pô, não gosto de empanada porque é queimado. É característica da própria receita. Inclusive, eu nunca vi nenhuma resenha do Laguapa no YouTube de propósito. Porque eu quero ter a minha primeira impressão, sem nenhuma influência, entendeu? Agora eu entendi aqui o cardápio, né? Porque ele tem o desenho de cada sabor. Isso. Então você não precisa separar, né? Qual é qual, já tá aqui, você olha aqui... Achei inteligente, é. Muito inteligente. Então, por exemplo, essa daqui que tem esses chifrinhos, é rumita. Humita? Não, porque eu não pedi rumita. Ih, então veio errado, hein? Essa é a portenha. Ah, é verdade. A portenha, além do chifrinho, ela tem um queixinho aqui, ó. E a humita não tem. Isso. Então eu entendi por que eu tava confundindo. Então, gente, aquelas assim... O vídeo tá um pouco complicado. Porque as pessoas não estão sendo profissional nesse vídeo. Então, sacanagem, quem comprou foi eu. Bom, vamos direto nessa daqui, a gente vai descobrindo. Eu peguei as mais pedidas lá, tá? Falei assim pra almoceia, o pessoal foi muito simpático, tá? Falei, e aí, quais são as mais pedidas? Ah, essa e essa. Fui pegando. Não, essa aí a gente identificou. Aqui tem chifrinho e queixinho. Hum! Que bom. Essa daqui, ó, a portenha. Essa é a de dois queijos, tomate assado e manjericão fresco. É gostosa, ela lembra um pouco de um gosto de pizza, assim, né? Gosto de pizza misturada com gosto de argentino. Acho que tem recheio na medida certa, né? Nada muito exagerado, mas o suficiente pra você não sentir falta de mais recheios. Caraca, olha o canudo que eu tenho, cara. Uma de milkshake. Tum, tum! Ele nem entra assim. Pô, se fizer uma zarabatana aí, é capaz até de machucar a pessoa. Onde estão, pra gente? Pra quem não conhece empanada, gente, é só o formato que parece um pastel. Mas o gosto não tem nada a ver com o pastel. Porque é uma massa meio de forno, por isso que ela é queimadinha assim, no invés de ser frita. Apesar que eu sei que também no interior da Argentina, eles comem empanada frita. É? É, não é só assada. Eu não lembro. A assada é mais na capital. Ah, mas eu não fui no interior da Argentina. E no interior eles comem frita também, nunca comi. Eu só sei porque eu já me interessei sobre o assunto. E esse queimadinho aqui, apesar de ser normal, ele me incomoda um pouquinho. Porque eu não gosto de coisas queimadas, sabe? Mas acho que as pessoas deviam reclamar tanto, que tem escrito lá na parede que você não entrou. Só eu entrei. Algo do tipo, queimadinho é normal. É um negócio assim. Achei gostoso. Gostosa, gostosa a porteira. Eu tô muito curiosa, sabe pra qual? Essa é a saltenha. Saltenha, o que é a saltenha? O que tem dentro? Ela é a clássica. Ela tem carne, azeitona, ovo caipira e batata cozida. Hum, deve ser boa, hein? Temperado, tá vendo? Ó, temperinhos. Então, foi a saltenha que a minha mãe fez. Só que minha mãe deve ter feito meio errado, porque ela copiou o Dano Maria Braga. E a receita. A da minha mãe tinha ovo, azeitona e carne. Não tinha batata, mãe, tá vendo? Mas era muito gostosa. Muito tempo a minha mãe não faz essa receita. Ó, dá pra ver que tem ovo aqui, mas eu achei muito pouquinho ovo. Eu gosto de muito ovo. Por mim, poderia colocar mais. Eu sou um morcego ovíparo. Esse é o meu gosto, tá, gente? Não sei se é o original lá da Argentina. De repente, é só um pouquinho de ovo mesmo, como tá aqui. Tem um temperinho que lembra comida mexicana. Eu acho que é o cominho. Deve ser o cominho, exatamente. Tem menos cominho do que uma comida mexicana, mas tem o suficiente pra parecer que é, né? Pra dar um toque. Eu também percebi esse mesmo lance do cominho. Eu acho que sem cominho fica melhor, é um pouquinho mais de ovo. Ok, perfeito, já entendi. Mas aí ia ficar meio parecendo... Paola, pra você, quem você vai ficar melhor? Não tô entendendo. Tipo. Não, como eu falei, tô dando a minha opinião. Pode ser que é a original lá na Argentina, não seja exatamente dessa forma. Porque o Paulo não vai pro Masterchef, porque o Paulo cozinha beça, né? Só que não, tacanagem. Não sabe o que eu encontrei. O quê? O ovo? Caroço da azeitona. Passas. Jura? Tem passa? Mas a da minha mãe tinha passas. Ai, mas eu quero comer um pedaço com passa, que eu gosto. Gente, será que é uma passa? Tá com... É uma passa, só que de uva branca. Por isso que ela tá branquela esquisita, assim. É pra passa. Pô, eu quero um pedaço com passa, eu gosto. Tem noção que tem uma passa. Paulo adora tudo que tem passas. Mas... Já é essazinha aqui. Peraí, até agora eu tô gostando mais da primeira. Portenha. A Portenha. A só tem a gostosa também, mas a Portenha é melhor. Eu tava... Sabe qual é o problema? A gente tava um pouco desmiolada. Porque depois de acordar de uma noite que eu fugi do incêndio do hotel... Como vocês sabem, a gente desceu de pijama. O Paulo desceu, quase que a cobra dele saiu viva pra fora. Eu não trouxe pijama e tava dormindo pelado aí. Mas por que dormir pelado? Eu acordei meio... Sem saber onde eu tava direito e não tava achando a minha calça. Porque o Paulo, quando acorda, acorda muito doido. Aí eu tô com a cabeça que eu não dormi muito, né, gente? Já comecei a gravar e tal. E o que que acontece? Não vi que tinha pepita. Podia ter pedido a pepita. Então fica pra próxima, talvez a gente faça esse vídeo. Bacon defumado, que pena. Bacon defumado, champignon queijo. Na próxima... Sandalinha de cristal. Vem, pepita! E essa daqui que tá na minha mão... Papucaia, sacanagem. Papucaia... Papucaia não é um lugar que tem negócio de sítio, cavalo... Que meus avós adoravam ir pra Papucaia. Pap... não. Pucacapa. É quase a mesma coisa, só que mudou a ordem das coisas. Pucacapa. Fala comigo. Pucacapa. Fala você comigo. Pucacapa. Errou, tá vendo? Cebola caramelizada, levemente apimentada e queijo derretido. Esse sabor é super tradicional. Queijo derretido. Espero que venha bastante queijo. Que eu sei que eu vou gostar. Não parece queijo, né? Estranho. É, parece que... tipo, se tem queijo, tem quase nada de queijo. Right, right now... Eu acho que eu tô, assim, colocando expectativas de pastel nas empanadas. Mas eu vou falar sobre isso. Então eu falo assim, ah, eu quero que tenha bastante queijo. Tem cominho. Tem muito cominho também? Muito não. Ah, tem um toque doce, assim, né? Cebola que carameliza. Ah, cebola caramelizada. É, cebola caramelizada. Então... Eu tô sentindo mais queijo nessa, realmente. Menos cominho e mais docinho da cebola caramelizada. Só não tô sentindo muito pimenta. Engraçado. Essa daqui, a moça disse que todo mundo ama essa. Eu não gostei muito dessa, não. É, ó. Achei sem graça. Essa, pra mim, tá páreo duro com a saltenha. Gostei mais da portenha, saltenha e essa estão empatadas. Depois de eu falar que eu não gostei dessa, Paola, não vai deixar eu gravar no Arturito mesmo. Aham. Talvez a pepita fosse a melhor de todas. Uhum. Mas ainda tem sobremesa. Quando eu mostrar a sobremesa, vocês vão saber a quem eu estou homenageando, ó. Obrigada a todos! Qual é o nome dessa? Julieta. Julieta? Porque provavelmente é a Dormeo e Julieta, não deve ser queijo com goiabada, é isso? Exatamente. Massa feita com manteiga. Provavelmente é uma massa diferente. Se eles botaram isso aqui no canapes, é diferente. Porque a outra não deve ter manteiga. Recheada com requeijão de corte. Hummm. Goiabada cascão e alecrim fresco. Cara, eu nem provei ainda e já tô achando que essa vai ser a minha preferida. Também acho que vai ser. Eu adoro essa mistura de goiabada com queijo. Hummm. Ah, é porque não tá tão derretido mais, tá vendo? Não tem problema, a gente morde inteiro, então. Temos uma campeã. Hummm. Muito gostada. É bem cheia de goiabada mesmo. Eu vou querer um pedaço da sua, que a minha só peguei a pontinha. Ah, o alecrim. Pera rapidinho. Combinou alecrim com... Gente, nunca iria imaginar. Doido, né? Nossa, ficou super bom. Surpreendente. Eu quero pegar um pouco de requeijão, porque o meu lado não tinha nada de requeijão. Elas são muito temperadas, tá, gente? Não é uma coisa... Xoxa? Insosso. É verdade, o alecrim... Combina mesmo? É esquisito, né? Porque ao mesmo tempo você fica assim, alecrim com doce, meio que... Com goiabada, né? Que coisa estranha, mas ao mesmo tempo é gostoso, né? É bom. Achei bom. Uhum, muito bom. Achei melhor. Posso comer o resto? Pode. A melhor disparado. Sou doida, gente. Agora vamos lá, vamos falar sobre empanadas no geral. Empanadas não é um salgado, né? Salgado, posso falar assim? Acho que sim. Que eu ame. Eu fui pra Argentina, todo mundo ficava comendo empanada. Eu nem comia muita empanada, não. Eu preferia comer o croissant de lá, que era muito gostoso. Mas eu não amo empanadas. Sou o parâmetro pra gravar o vídeo? Não, sacanagem. Gente, acho que sim, né? Mas eu ainda prefiro um pastel chinês de lanchonete. Acho uma pequena falta de respeito. Caraca Paola vai acabar comigo, né? Falando assim. Mas assim, é minha opinião e é com todo respeito. Porque eu achei de altíssima qualidade as empanadas. Só não acho que pro meu paladar é algo que eu ame muito. É, já que a gente já tá na fase do compraria de novo, eu já vou dizer se eu compraria de novo ou não. Compraria de novo? Não, porque eu achei gostoso, realmente muito bem temperado. Dá pra ver que é uma coisa de qualidade para quem curtir empanadas. Mas no meu caso, eu ia preferir comer um pastel frito mesmo, de feira. Meu bem, é horrível isso. Eu acho que faz mais o meu paladar, sabe? Coisa mais de fritura. Me faz mal. É, um dia... É, gosto é pessoal, né? É, gosto é pessoal, exatamente. Um dia, um dia eu vou querer comer de novo. Vou falar assim, pô, deu vontade de comer uma empanada e eu sei que a da Paola é gostosa. Sim. Iria lá. Mas enquanto isso não acontecer, vou preferir continuar com o meu pastel de feira sentado naquele banquinho de plástico. Com caldo de cana. Com caldo de cana. Pois é, faz mais o meu estilo. Agora, fiquei com vontade de voltar pra comer com bacon. Veio pepita também, veio pepita, mas sabe que isso... De repente, a pepita era que ia mudar a nossa opinião. Pois é. 8,30 cada uma e eles têm uns combos, tá? Ah, interessante. Tem um combo de seis empanadas por 47. Sorvete de doce de leite caseiro, deve ser gostoso. Ah, gente, peraí. Calma aí, não fecha o vídeo não, Brasil. Não fecha o vídeo não. Mentira, tem mais coisa? Eu esqueci, eu comprei um alfajor dele. Ah, olha aí a surpresa de final do vídeo. Você que fechou o vídeo antes, deu mal, você não viu. Agora a gente comendo o alfajor. Esqueci, gente, esqueci. Eu achei tão bonito que eu comprei. Quem me atendeu foi a Paola mesmo, sacanagem. Chocolate meio amargo e doce de leite. Argentino mesmo, tá? O Laguap, eu não sabia. Ela tem várias lojas, né? Eu achava que era tipo uma, duas lojas, mas não. Tem umas dez lojas, né? O que é uma coisa meio triste, né? Porque assim, é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque se você pode ir em vários lugares da cidade, ao mesmo tempo... Qual é a chance de você chegar lá e estar Paola Abratio? Nenhuma. Qual é a chance de você chegar lá e estar Paola Carocela? Tchau, vou embora. Ela fica nos restaurantes? É, isso que eu tô falando. Os do Jacquin, cara, ele tá quase sempre no restaurante. Se ele não estiver fazendo alguma coisa fora de São Paulo. Ou se ele não estiver agora, ele tem o Savá e tem também o Président. Se ele não estiver em um, ele vai estar no outro, não é verdade? E o Jacquin... Onde mesmo a gente viu o Jacquin que a gente gravou no restaurante dele? Sim. Ele serve você. Ele participa. Ele participa, ele conversa. Ele fala, mas o que é isso? O que é isso? Ele não fica ali só de figurante pra parecer que ele está lá. Ele realmente participa, ele vai na mesa e te serve. Ontem a gente viu o maior barato de uma criança que era muito fã dele. Um menino assim, de uns dez anos, né? E ele foi lá e serviu o menino. E o menino tava assim, encantado. Nossa, ele tá muito feliz. Esse é o tipo de coisa que não tem preço, não é verdade? Já no restaurante da Paula Ola... Eu não sei o Arthurito, né? Porque infelizmente a gente não conseguiu gravar lá nunca. Mas no Lago Apa... Pô, lá não vai estar no Lago Apa nunca, né? É isso que é verdade. Já os outros restaurantes... Mas no Fogaça também. Os que a gente já foi, a gente só viu o Fogaça na inauguração. Só na inauguração, é verdade. Mas eu sigo ele no Instagram e eu sei que volta e meia ele tá em algum lugar. Não é sempre como o Jacquin, que tá sempre. O do Jacquin, você vai... É como se você estivesse indo no restaurante do teu tio. É. Ele vai na mesa... Ontem a gente gravou, a gente gravou do lado da Debbie, né? Aí ficou a Debbie... Tipo, a gente falava que era camarote. Ele ficava aí no cantinho dos blogueiros. Como é que tá o cantinho dos blogueiros? E ele vinha o tempo todo falar com a gente. Mas não era só com a gente porque tava gravando, não. Ele falava aí, rodava o salão inteiro e falava com todo mundo. Ele é um cara... Por mais que tenha gente que não goste dele, ele é um cara muito simpático. Não sei se ele já teve outras fases de humor diferente na vida dele. Ele tá sempre presente, muito autêntico. Ele tem cara de tiozão mesmo. Aham. Não é? Bom, né? Gostoso, cara. Bom pra caramba. Mas esse alfajor é deles? Eu acho que é. Ou é de comprar um fó de verde? Eu acho que é. A alfajor é bem gostosinho, mas entre ele e empanada de... Empanada Julieta, eu preferia empanada Julieta. Empanada Julieta. Vai ter docinha? Ah, docinha. Ah, hoje não tem docinha não, né? Não, não. É porque assim, foi uma coisa que eu me apaixonei. Quem sabe no Arthur se autorizar a gente gravar no Arthurito, né? Quem sabe? Tchau. Depois desse vídeo, que a gente foi muito sincero com o coração... Eu tô sendo sincera, gente. Eu não posso mentir pra vocês. Não, mas como sempre, a gente é sincero com respeito. Com muito respeito. E eu sei que essa minha avaliação não vai fazer diferença nas vendas. Porque eu sei que as pessoas gostam muito de empanada. Foi só um gosto mesmo. Foi pessoal essa avaliação. Aí cabe a vocês falarem se vocês gostaram ou não. Então, se vocês já comeram, comente aqui embaixo o que vocês acham das empanadas La Guapa de Paola. E agora sim, a gente vai ficando por aqui que a gente precisa voltar pro Rio e... Até a próxima! Tô com saudades do meu filho.